Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, hein? E aí, tudo beleza, tudo bem com vocês, tudo bem? A partir de agora o Jornal André Mourinho, um jornal cheio de notícias até o fim, edição de terça-feira dia 15 e quarta-feira 16 de dezembro de 2020, vamos às manchefes! Em meio à alta da Covil de Rio de Janeiro descarta a ECU em flexibilizações, inclusive no Réveillon TRT determina resto de R$ 95 milhões em contas do Estado para pagar atrasados da saúde Hospital do Maracanã continua gerando gastos milionários ao Estado, evento de samba homenageia Paulinho do Roupa Nova e causa aglomeração na Pedra do Sal, Covil de 19, prefeitura tem 48 horas para explicar por que não adotou medidas mais severas, Polícia Federal mira desvios na saúde do Estado, advogado e advogado é preso, Anvisa questiona a transparência em aprovação de vacina chinesa, Bolsonaro vai fazer com que muitos não se vacinem, diz Governador do Espírito Santo, Bolsonaro quer exigir a assinatura de termos de responsabilidade para quem se vacinar, New York Times diz que Brasil tem caos em plano de vacinação e brinca com vidas Pais devem herdar município com 15 folhas salariais para serem pagas em 2021 Profissionais de educação do Rio protestam pelo fechamento das escolas e pagamento do 13º Servidores municipais cobram 13º salário de Crivella e querem reunião com Ludo Pais Servidores do Rio recebem 13º salário integral nesta terça-feira Caso da jornalista Luiza Leandro será investigado pela polícia Na coluna Futebol Esporte Companhia, Thiago Maia inicia fisioterapia no CT do Flamengo nesta terça-feira Prioridade do Vasco por Benítez se encerra nesta terça mas clube crê em desfecho positivo Justiça derruba suspensão de parcelas do ato trabalhista e Botafogo tem 15 dias para pagar 7,24 milhões de reais Marcos Felipe comemora o melhor ano da vida e pensa em grandes objetivos pelo Fluminense Detetive de este clube de Maradona dispara Ele era burro e muitos se aproveitavam Técnico do Paris Saint Germain diz que é possível que Neymar jogue no domingo Lesão não é muito grave Ex-commentarista da TV Globo morre vítima da Covid-19 Ludo Ex-técnico do Bragantino morre em decorrência da Covid-19 Com o Covid pela segunda vez Wanderlei Luxemburgo é internado em São Paulo Na coluna Gazep Ha 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 Stay Alive Mion explica aos peões nova dinâmica para a formação da roça do último domingo Você vai saber como foi a prova do reality do Afazenda 12 E ainda Após vitória da prova final Lipe começa nova formação de roça Na roça Biel, Jojo e Lidy fazem defesas e pedem votos Biel e Jojo são os primeiros finalistas de Afazenda 12 Lidy Lisboa é eliminada de Afazenda 12 com 16,51% dos votos Lipe, Stephanie e Thais formam o trio da roça nesta terça-feira Fogo no Feno, confia as 10 melhores pretas de Afazenda 12 Ex-mulher, cobra de Vitor Sarro, pensão das filhas na justiça Franklin David volta à TV com programa de viagens Boa ação de Flávia Emanha pega mal na rede de TV Anunciantes fazem fila para investir em programa na Record Ex-diretor do Multishow é solto pela justiça Morre Paulinho do Roupa Nova Rainha, Ludmilla posa nua com uma guitarra cobrindo as partes íntimas O quadro clínico apresentou uma piora de boletim médico de Niseth Brun Na coluna no WhatsApp, doutora Christiane Norfer está certa ao alertar que vacina muda DNA e nos transforma em antenas 5G E ainda, será que a revista Time elege Bolsonaro como o idiota do ano? E ainda, será que chineses não usam máscaras em reunião no Instituto Butantan aqui no Brasil? No destaque bizarro, a americana viraliza com mordida no sanduíche do marido todos os dias de trabalho há 41 anos E a última no JAA, uma piadinha para levantar o seu astral O André Muninho começa agora Amanco é parceria, além da obra Ô, seu Maravilha, chega mais Troquei toda a parte elétrica e hidráulica O segredo aqui está na escalação É tudo amanco Rapaz, Matia Você é parceiro mesmo, hein? Com a maravilha E usando amanco, né, seu Túlio? É golaço Golaço? Túlio, maravilha, chega ao estilo e um gol Mais uma na minha conta A Amanco tem soluções com produtos de qualidade para a vida do brasileiro Pensou em parceria? Pensou em amanco Amanco, amanco Mais uma na conta Boa, seu Túlio Mágica é ganhar dinheiro comprando Dinheiro de volta só no super aplicativo Magalu Você compra e parte do valor volta pra você É isso mesmo Você aproveita as ofertas e a mágica acontece Baixe o super aplicativo Magalu e descubra como é fácil Eita! E agora com vocês, o hit da virada Já pensou? Sua vida mudar Tudo melhorar Sua sorte virar Já pensou? Milhões de sorrisos Com nossos amigos Milhões de motivos Pode apostar Sua felicidade Virar, virar Ano novo Vida nova Tá na hora de comemorar Eu tô, eu tô, eu tô Na mega, mega, mega da virada Eu tô, eu tô Na mega, mega, mega da virada Eu tô, eu tô Na mega, mega, mega da virada Eu tô, eu tô Na mega, mega, mega da virada Mega da virada Ai! Eu tô ligado na mega da virada E você? Prêmio estimado em 300 milhões de reais e não acumula. Já pensou? A Porsche. Sabe qual é o principal inimigo do mosquito? Você. Não é isso, André? Eu cuido. E você, dona Marina? Eu fecho. E vocês aí? A gente limpa! Sua vez, Pedro. Opa! Eu protejo. E você, Joel? Eu previsto. Ana, agora é com você. Eu oriento. Combater o mosquito é com você, comigo, com todo mundo. Ministério da Saúde. Governo Federal. Você vai ficar linda com um novo look. Obrigada, tchau. Eu que agradeço. Você esqueceu um. Não esqueci, não. Neste Natal, celebre com quem esteve junto com você. Pro que der e vier. Embeleze. Sempre linda, sempre eu, Novex. Sempre novo, sempre liberado. Se joga, é vegano. Quem curte, resultado na hora. Novex, superfood. Tô com Novex, feito pra mim. Sou linda, forte, empoderada. Do meu jeito, sou assim. Lisão do lado, cacheada. E você aí? É, você mesmo que está me assistindo. Já deu seu like bem gostoso? Não, cara. Dê seu like. Assim, você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais. E fazer o André Amorim ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação. Certo? Ah, já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí, ó. Canal André Amorim. O canal chega de vídeos até a fim. Certo? Canal André Amorim. Simples assim. Ah, já deu uma badalada no sininho? Blim, 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 blim. Ó, ativa o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Amorim. Entre os vídeos aleatórios que eu gravo pra vocês. Que me assistem no canal André Amorim. Tá bom? E agora, as notícias, por favor. Em meio à alta da Covil de Rio de Janeiro, descarta, recua em flexibilizações, inclusive no Réveillon. O governador interino do Rio, Cláudio Castro, disse que não haverá restrições de circulação. Segundo ele, a pessoa tem o direito de ir e cabe ao Estado abrir leitos e fazer testes. O governador, em exercício do Rio, Cláudio Castro, do PSC, voltou a afirmar que não vai endurecer as medidas de restrição e circulação, nem mesmo durante o Réveillon, apesar da alta de casos de Covid-19. Castro afirmou que ao Estado não cabe fiscalizar o Rio de Janeiro, mas abrir leitos e fazer testes. As declarações foram dadas à imprensa no Palácio Guanabara e em Langeiros, no sul do Rio, após a apresentação do plano de contingenciamento das chuvas do verão. A pessoa tem o direito de ir e vir. O poder público não pode proibir isso, a circulação da população na praia durante o Réveillon. Podemos conter proibindo o estacionamento, na hora, por exemplo. Mas ninguém pode proibir a pessoa de ir caminhando até a praia. Nosso papel é aumentar os leitos, fazer conscientização e sermos rígidos com quem tem tentado burlar o Estado fazendo eventos irregulares, afirmou Castro. Não haverá recuo. Nós continuamos no nosso plano de abertura de leitos. Há uma decisão da STF falando que a restrição é competência aos municípios. O trabalho do Estado é abrir leitos, fazer testagem, completou. Castro rechaça a possibilidade de Rio assumir vacinação e reforça a confiança no plano nacional. Na coletiva, o governo em exercício voltou a dizer que o Estado do Rio não pretende elaborar um projeto de vacinação à parte e que vai aderir ao plano nacional. Cláudio Castro disse que não pode politizar o tema das vacinas e que não faz diferenciação entre a nacionalidade da farmacêutica que ofereceu o produto. Se tiver aprovada, não estou nem aí. O Ministério da Saúde ainda não divulgou datas da chegada e distribuição das vacinas à população. Nós somos referência mundial em imunização. A equipe que está na Anvisa é a mesma dos governos PSDB, PT. A gente não pode politizar este tema. A Anvisa é totalmente técnica. A nossa imunização de país é referência no mundo inteiro. Eu acho que não seguir o plano nacional de imunização é deixar a lógica de país e chamar para si. O Rio de Janeiro continuará usando o plano de imunização. Agora, qual é a vacina que vem? Se tiver aprovada pela Anvisa, não estou nem aí qual é. Se chegar amanhã a vacina, nós estamos 100% preparados, disse Castro. A fala aproxima Castro do governo federal e se afasta do espectro de governadores que têm confrontado a condução do Ministério da Saúde. O governador do estado de São Paulo, João Dória Júnior, do PSDB, anunciou para o fim de janeiro o início da vacinação do estado pela Coronavac, da farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. No estado, o município de Intelaide também já se antecipou e anunciou a vacinação aos novidores pelo imunizante chinês. TRT determina restos de R$ 95 milhões em contas do estado para pagar atrasados na saúde. Decisão, no entanto, cabe recurso. Uma nova audiência foi marcada para a sexta-feira. O Tribunal Regional do Trabalho determinou o arresto de R$ 95 milhões às contas do governo do estado durante a audiência realizada nesta segunda-feira para pagar profissionais de saúde que foram contratados por organizações sociais, OAS, e que ainda não receberam. A decisão é do desembargador César Marques Carvalho. Segundo o magistrado, o dinheiro não será enviado para a OAS, e sim para o TRT para pagar os trabalhadores. A decisão, no entanto, cabe recurso. Uma nova audiência foi marcada para a sexta-feira, dia 18. Mônica Armada, presidenta do Sindicato dos Enfermeiros do Rio de Janeiro, espera que o estado não recorra da decisão. A gente teve de entrar na justiça para garantir o pagamento dos salários dos trabalhadores. Eu espero que o estado não recorra para garantir o Natal com dignidade para estes profissionais, diz. A ação judicial engloba sindicatos de trabalhadores de diversas categorias da saúde e também organizações sociais. A presidenta do Sindicato dos Enfermeiros lembra que muitos profissionais atuaram na linha de frente do Shoreham Apaios em hospitais como o Vila Armes, em Volta Redonda, em Anchieta, no Caju, hospitais de campanha e em outras unidades de saúde. Muitos desses trabalhadores nem estão mais vícios para receber porque perdeu a vida para a Covid-19, lamentam. É o pior dos absurdos. É não valorizar o profissional de saúde, que foi aplaudido pela janela nesta pandaemia. Mas cadê o reconhecimento e o salário? Isto é inadmissível, completa Mônica. Procurado, o governo do estado ainda não informou se irá recorrer à decisão. Exclusivo de um dia O hospital do Maracanã continua gerando gastos milionários ao estado. Desde outubro foi um gasto cerca de R$ 23,6 milhões em pagamentos retorativos a fornecedores e prestadores de serviços. Mesmo após a extinção do processo no Tribunal de Justiça do Rio, em 15 de outubro, que obrigava o estado a manter em funcionamento os hospitais de campanha em São Gonçalo e do Maracanã, a Secretaria de Estado de Saúde continua tendo gastos com as duas unidades. Em um levantamento no dia oficial, é possível constatar que, desde aquela data, foram gastos pelo menos R$ 23,6 milhões em pagamentos retorativos a fornecedores e prestadores de serviços para as duas unidades. Os pagamentos se referem a serviços de infraestrutura, como locação de ar-condicionado e estruturas de engenharia e tecnologia da informação, a pagamentos por recrutamento de pessoal, alimentação de profissionais e pacientes e vigilância e higienização dos dois hospitais. A unidade de São Gonçalo, que funcionava no bairro Estrela do Norte, no início da região metropolitana, foi totalmente desmobilizada. Já o Hospital do Maracanã continua com as estruturas de duas tendas montadas, porém, boa parte dos equipamentos já não estão mais no local. Assim como os médicos e enfermeiros, que, segundo os profissionais que atuam no local para manutenção, deixaram a unidade entre setembro e outubro. Praticamente todos os equipamentos foram levados para outros hospitais. As duas tendas, A e B, agora estão só na carcaça. Só há os agentes de vigilância e algumas pessoas da Fundação de Saúde, contou um dos profissionais que atuam na manutenção da unidade. Nesta segunda-feira, o cenário no Hospital de Campanha do Maracanã era de abandono. Tendas vazias e com pedaços de madeira e outros objetos pelo chão, como mesas, ferragens e dutos de circulação de ar, além de paredes destruídas e mato alto no entorno das tendas. Porém, segundo um dos fornecedores que ainda continua com equipamentos no Hospital do Maracanã, estima que o grupo de empresas que atuam na montagem e aparelhamento das unidades de campanha ainda tenha recebido cerca de R$ 5 milhões do Estado. Mesmo com a extinção do processo que determinava o funcionamento dos hospitais de campanha do Maracanã e de São Gonçalo, a Defensoria Pública e o Ministério Público estão recorrendo à decisão. Na petição do último dia 10, os órgãos pedem que o processo seja retomado para que se busque o cumprimento do plano de compensação do fechamento dos leitos do Hospital de Campanha do Maracanã, apresentado pelo Governo do Estado, que prevê a abertura de 232 leitos em outros hospitais. Resposta do Estado. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, SES, os valores lançados no diário oficial são para o pagamento do hospital de campanha em vários períodos. Anota e informa que a desmontagem da unidade do Maracanã está em andamento e vai terminar em breve. Nesta segunda-feira, diz a pasta, foram retiradas de caminhão as divisórias das tendas, que agora já estão totalmente livres. Já foram retiradas todos os mobiliários e equipamentos das tendas. Os fornecedores estão obedecendo a ordem de retirada previamente estabelecida. Com isso, já foram desmobilizados os equipamentos de climatização, a rede de gases, a rede hidráulica e as estruturas periféricas, como vestiário, refeitório e outras. Faltam apenas equipamentos de TI, diz a nota da SES. Evento de samba homenageia Paulinho, ou Panova, e causa aglomeração na Pedra do Sal. Desenhos de pessoas foram flagrados e sem máscara. Taxa de ocupação na rede SUS, no município, é de 89% dos leitos de TI. Um evento de samba na Pedra do Sal, na zona portuária do Rio, realizado na noite desta segunda-feira, já 14, foi marcado mais uma vez por cenas que desrespeitam as determinações das autoridades de saúde para evitar a propagação da Covid-19. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram dezenas de pessoas aglomeradas e sem a mínima preocupação com o novo chorão da Bairros. Os frequentadores dedicaram uma parte para homenagear o cantor Paulinho, vocalista do Panova, que morreu aos 68 anos. A maioria das pessoas é flagrada sem o uso de um dos itens essenciais para evitar a contaminação, a máscara de proteção. Enquanto os eventos com um grande número de pessoas continuam acontecendo na cidade, o número de pacientes diagnosticados com a Covid-19 na fila de pé só aumenta. Em todos os estados, são 460 no total. Destes, 220 pacientes aguardam por um leito de enfermaria e os 240 esperam por uma vaga na UTI. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a taxa de ocupação de leitos de UTI para a Covid-19 na rede sul, isso que inclui leitos de unidades municipais e estaduais federais no município é de 89%. Já a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria é de 87%. A rede municipal tem 918 destinados para pacientes com a Covid-19, desde o total 288 são leitos de UTI. Nas unidades da rede municipal, há 698 pacientes internados, sendo 279 em UTI. A rede sul na capital tem 1.444 pessoas internados em leitos especializados, sendo 593 em UTI. Covid-19. A prefeitura tem 48 horas para explicar por que não adotou medidas mais severas. O município terá de explicar por que não atendeu as recomendações do comitê científico criado pelo município para ajudar na tomada de decisões. Segundo o comitê científico, é recomendado o fechamento das escolas, a restrição do funcionamento de bairros e restaurantes, além da proibição de banhistas nas praias do Rio. A prefeitura tem a responder até quinta-feira, dia 17. Na última quinta-feira, o prefeito Marcelo Crivelli, hoje governador do estado do Rio, em exercício, Cláudio Castro, anunciaram novas medidas para conter o contágio da doença no Rio. No entanto, as medidas foram consideradas superficiais diante do aumento dos casos no estado. A Procuradoria Geral do município, o PGM do Rio de Janeiro, disse que foi notificada da ação na manhã desta segunda-feira e vai se manifestar no prazo 72 horas determinado pela justiça. Um baile funk na cidade de Deus, na zona oeste do Rio, aglomerou centenas de pessoas na manhã desta segunda-feira. A festa deu início na noite de domingo e se estendeu por toda a madrugada. De acordo com a imagem do Globocop na rede da TV Globo do Rio de Janeiro, por volta das seis horas da manhã, era possível ver pessoas bebendo, dançando e muitos foram flagrados e sem máscaras de proteção. A aglomeração não foi uma exclusividade da CBT. Neste domingo, a apresentação do grupo de pagode Sorriso e Mário de São Cristóvão na Zona Norte também reuniu diversas pessoas sem máscaras. Nem mesmo garçons e cilantes que trabalhavam no local usavam a proteção. Já no sábado, imagens flagraram uma multidão durante o show do cantor Orochi no Queimados Futebol Clube, localizado na Baixada Fluminense. Polícia Federal mira desvios na saúde do Estado. Advogado é preso. Wagner Bargança é vice-presidente de uma comissão da Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio, OAB do Rio. A OAS investigada recebeu cerca de 280 milhões de reais e repassou cerca de 13% em propina. A agência Polícia Federal prendeu na manhã desta terça-feira, dia 15, o advogado Wagner Bargança, vice-presidente da Comissão de Recuperação Judicial e Falência da Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio, OAB do Rio. Segundo informações, ele faz parte de um grupo suspeito de desviar mais de 50 milhões de reais dos cofres públicos em verbas destinadas para a saúde do Estado, na gestão Wilson Witzel. Bargança foi preso em seu apartamento no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Um segundo mandato de prisão também foi cumprido. Desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira, a Polícia Federal está nas ruas para cumprir mandatos de busca e apreensão em prisão. A operação é autorizada pelo ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça, SPJ, e conta com o Ministério Público Federal, MPF, e a Polícia Federal, MPF. Segundo a Polícia Federal, a Operação Kickback tem como objetivo cumprir 10 mandatos de busca e apreensão, 2 de prisão preventiva, além de medidas cautelares e indisponibilidade de bens dos investigados. Os mandatos foram expedidos pelo STJ. A ação é realizada em conjunto com a Procuradoria-Geral da República, PGR. A Polícia Federal investiga a Organização Social, OS, Hospital e Maternidade Teresinha Jesus, HMTJ, que administra hospitais, UPAs e Leite UTI da Registradora de Saúde no Rio e em Juiz de Fora, que recebeu mais de 280 milhões de reais dos cofres públicos. De acordo com as investigações, as dívidas eram pagas com documentos que vinham com as inscrições, restos a pagar. Em troca, a OS repassa 13% do valor quitado em forma de propina. Ainda segundo as investigações da Polícia Federal, esta semana, a OS pagou cerca de 50 milhões de reais a um escritório de advocacia que é investigado pelo repasse de 22 milhões de reais para pessoas físicas e jurídicas ligadas ao operador financeiro identificado nas operações placebo ou passebo e trizenidem, que deu abertura para o afastamento do governador do Estado, Wilson Wiesel. Deve ser placebo. São 40 policiais federais que estão cumprindo mandados na cidade do Rio de Janeiro, de Interói, de Nova Iguaçu e Juiz de Fora. Esta última é em Minas Gerais. O que diz a me citaço? A defesa do Hospital Maternidade Terrezinha Jesus esclarece que o hospital é uma instituição tradicional com mais de 90 anos de serviço prestado à população e que, ao longo das investigações, sua diretoria prestou todos os esclarecimentos necessários à elucidação dos fatos. Isto seguirá sendo feito de modo a contribuir com as investigações e provar que o HMPJ não tem qualquer envolvimento ilícito em relação aos fatos por lá sob investigação. As defesas do advogado Wagner Bragan, segurando o afastado Wilson Wiesel, ainda não se manifestaram. A Anvisa questiona a transparência e a aprovação de vacina chinesa. Comunicado da agência afirmou que critérios para a concessão de autorização de uso emergencial da China não são tão transparentes. A Anvisa afirmou na segunda-feira que a China usa critérios que não são transparentes para conseguir a aprovação emergencial de sua vacina contra a Covid-19. A Coronavac, em fase final de testes no Brasil. Os critérios chineses para a concessão de autorização de uso emergencial naquele país não são transparentes. Assinala o comunicado da agência. Producida pelo laboratório privado chinês Sinovac, em associação com o Instituto Tantan de São Paulo, a Coronavac tem sido alvo de tentativas de desprestígio por parte do presidente Jair Bolsonaro, que a vê como uma ferramenta tanto do governador de São Paulo, João Dória Júnior, quanto do regime comunista chinês. Bolsonaro chegou a chamar o produto de a vacina chinesa de João Dória, um potencial rival nas eleições presidenciais de 2020. Pequim defendeu nesta terça-feira o desenvolvimento de sua vacina, ao afirmar que vários países aprovaram tratamento chinês em uma manifestação prática de segurança e eficácia das vacinas chinesas. As empresas chinesas estão desenvolvendo vacinas com respeito e estrito das regras científicas e das normas, afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Wang Wenbin. Dória anunciou na segunda-feira que o Instituto Tantan mudou de planos e apresentará a Anvisa um pedido de autorização definitiva para o imunizante chinês no Brasil, onde o novo Chorana Virus já infectou quase 7 milhões de pessoas e provocou mais de 181 mil mortes. A solicitação será entregue no próximo dia 23. Na semana passada, o governador disse que espera começar a aplicar a vacina em 25 de janeiro, no estado de 46,2 milhões de habitantes. A Anvisa, que enviou no começo do mês um grupo de técnicos para inspecionar a unidade da Sinovac em Pequim, ou Beijing, como queira, advertiu sobre a potencial influência de questões relacionadas à geopolítica que podem permear as discussões nacionais. E citou como exemplo o risco de que países coloquem empresas nacionais em primeiro lugar na garantia de acesso a uma vacina para seus próprios cidadãos. O governo brasileiro afirma que tem garantido acesso a 300 milhões de doses de vacinas, principalmente a desenvolvida pela Universidade de Oxford, em aliança com o grupo AstraZeneca e a Fiocruz e a iniciativa internacional COVAX Facility. Negocia ainda 70 milhões de doses com a Pfizer. O governo federal apresentou na semana passada um plano de vacinação com setores prioritários para receber o produto, mas sem data de início da campanha. O SPF determinou que o governo deve anunciar uma data até quarta-feira. Bolsonaro vai fazer com que muitos não se vacinem, diz o governador do Espírito Santo. Renato Casagrande, do PSB, criticou a postura negacionista do presidente da República. Depois de se encontrar com o presidente Bolsonaro, atualmente sem partido, em uma reunião no Palácio do Planalto, na tarde de segunda-feira, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB, afirmou que a atuação negacionista do presidente, em relação à pandemia de Covid-19 e SARS-CoV-2, fará com que muitas pessoas não se vacinem. A negação à ciência pode atrapalhar o plano de imunizar os brasileiros. A posição do presidente vai fazer com que muita gente não se vacine. Essa negação à ciência pode causar mais demora para que o país atinja a imunidade de rebanho. E isto é uma preocupação a mais que temos, contou Casagrande, a coluna de Bela Megalha, no jornal O Globo. Segundo ele, Bolsonaro reafirmou, no encontro que não tomará a vacina, ou melhor, não tornará, desculpa, segundo ele, Bolsonaro reafirmou, no encontro que não tornará a vacina contra o novo o Chorana Biles, obrigatório. O governador do Estado do Espírito Santo ainda relatou à coluna que a maioria dos governadores não quer briga e que o objetivo do grupo é resolver os problemas relativos à vacinação, porque o Brasil verá um desesperador, já que as pessoas não estão fazendo isolamento social. Governadores de Vênios e Estados se mostraram preocupados com o posicionamento do presidente, que desencadeou movimentos anti-vacina de seus apoiadores nas redes sociais. Segundo eles, as campanhas contra o imunizante vêm crescendo, enquanto se aproxima o movimento da distribuição de medicamento para a população brasileira. Bolsonaro tem adotado um comportamento ambíguo em relação à vacina recentemente. Nessa segunda declaração, ele destacou possíveis efeitos colaterais dos imunizantes e disse que pretende exigir um termo de responsabilidade de quem for vacinado. No mesmo dia, contudo, confirmou ao governo do Espírito Santo que assinará uma medida provisória de 20 bilhões de reais para compras de quaisquer vacinas, incluindo a Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan e parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac Life Science. Bolsonaro quer exigir a assinatura de termo de responsabilidade para quem se vacinar. A ONU SEAC vai liberar orçamento para a compra de vacinas. O presidente reforçou que ela não serve obrigatória e menos precisou a imunização. Tem que encarar, pô! Tem que lutar! O presidente Jair Bolsonaro vai assinar esta terça-feira a medida provisória com aval a liberação de 20 bilhões de reais para a compra de vacinas contra a Covid-19. Ao fazer o anúncio aos apoiadores que o aguardavam em frente ao Palácio da Alvarada na noite desta segunda-feira, porém, o presidente menos previsou a imunização. Não é obrigatória! Vocês vão ter que assinar o termo de responsabilidade se quiserem tomar. A fase é bem clara no contrato. Não nos responsabilizamos por efeito colateral. Tem gente que quer tomar. Então toma! A responsabilidade é sua. Para quem está bem fisicamente, não tem que ter muita preocupação. A preocupação é o idoso que tem a doença. Disse. É o idoso. Quem tem doença? Disse Bolsonaro. Líderes reconhecidos globalmente, como os ex-presidentes Barack Obama, George Walker Bush e Bill Clinton já se prontificaram para promover a vacinação nos Estados Unidos. Os imunizantes são a aposta da ciência para que mais vidas não sejam ceifadas pelo novo Shoram Abaios, que já matou cerca de 1,6 milhão de pessoas no mundo, sendo mais de 181 mil somente no Brasil. Na conversa com os apoiadores, Bolsonaro também usou uma passagem bíblica para criticar a fraqueza à crise sanitária. Tem uma passagem bíblica. Provérbios 24,10 Se tu te mostrais fraco na hora da agonia, tua força é pequena. Tem que encarar, pô. Tem que lutar. Afirmou. Desafio. O presidente lançou o desafio aos bolsonaristas após reclamar de hospitais que passaram a atender exclusivamente casos de infecção por Covid-19, suspendendo atendimentos à paciência com outras doenças. Teve um hospital que foi fechado só para atender a Covid. Não fez mais nada. Quem tinha problema e podia ter detectado um câncer por a coce, que ele está numa situação agora que não adianta mais fazer quimioterapia, argumentou. Sem máscara de proteção, Bolsonaro cumprimentou e tirou fósforo com apoiadores em mais um dia no qual contraiu estudos científicos e recomendou tratamentos com remédios sem eficácia comprovada. até hoje não existe um medicamento capaz de prevenir a contaminação ou que combata as consequências do short-of-virus. Uma nova onda da doença assombra países da Europa que vem adotando medidas para restringir a circulação de pessoas e até mesmo aqueles em processo mais adiantado de aquisição e aplicação às vacinas recentes e desenvolvidas. New York Times diz que Brasil tem caos em plano de vacinação e brinca com vidas. Em artigo, o jornal norte-americano ainda aponta os momentos em que Bolsonaro minimizou os perigos da doença ao chamá-la de gripezinha e ao criticar governadores que tentaram evitar a disseminação do vírus. Nessa segunda-feira, dia 14, a falta de planejamento do governo Bolsonaro para montar um calendário de vacinação contra a Covid-19 ganhou as páginas de jornais internacionais. Em artigo, o norte-americano New York Times apontou os diversos problemas que levaram o antes famoso e renovado programa de imunização brasileiro a um estado de caos e que brinca com vidas. Entre os problemas apontados no artigo estão as brigas políticas que colocam em oposição vacinas que deveriam ser complementadas na batalha contra o vírus, a falta de melhor planejamento além do crescimento de um movimento do anti-vacinas no país que atualmente é o segundo no ranking de mortes causadas pelo Notion of Virus SARS-CoV-2 no planeta atrás apenas dos Estados Unidos. Eles estão brincando com vidas de um crime, afirmou Denise Garrett, epidemiologista brasileira-americana do Sabin Vaccine Institute em entrevista hospital. Ela foi uma das especialistas ouvidas pela reportagem que apontaram para o poder da imunização do Brasil que poderia auxiliar no controle da doença mas que vem se perdendo em um margem de dificuldades. Na verdade o nome da epidemiologista é Denise Garrett. O texto aponta ainda os momentos em que o presidente Bolsonaro minimizou os períodos da doença ao chamá-la de gripezinha e ao criticar governadores que tentaram evitar a disseminação do vírus além das dificuldades do Ministério da Saúde podiam conseguir acordos por vacinas que já começaram a ser ministradas em países como Reino Unido e Estados Unidos exatamente pela falta de um planejamento breve. Outro ponto abordado é a batalha de Bolsonaro contra a vacina chinesa desenvolvida pela Sinovac e que conta com o apoio de João Doria dos Estados de São Paulo e rival político do presidente. Apostando apenas em imunizantes desenvolvidos pela AstraZeneca em parceira com a Universidade de Oxford e que está atrasada no comparativo contra as vacinas o Brasil acabou perdendo a chance de iniciar uma campanha de vacinação em massa. Por fim ainda de acordo com a publicação quando os reforços para aquisição de vacinas for superado ainda haverá um problema a ser enfrentado o crescimento de grupos antivacinas que recebe o apoio de Bolsonaro sempre que declarações contrárias ao processo obrigatório de vacinação são profeiras por ele e isso encoraja os anti-vaxxers a se apresentarem antes do que deveriam. Eles têm um poder e falam alto finaliza a doutora Garrett Tudo Paes deve herdar município com 15 folhas salariais para serem pagas em 2021 projeções mostram que depósitos dos vencimentos de dezembro e 13º salário deste ano ainda não estão garantidos A viada do ano se aproxima e vai ficando cada vez mais perto da realidade um cenário previsto para 2021 O governo Paes deve herdar um município com 15 folhas salariais para serem pagas além da incerteza sobre a data do depósito do 13º salário a atual gestão não confirmou até o momento que deixará recursos destinados ao pagamento dos vencimentos de dezembro que sempre são quitados com verbas do orçamento do mesmo ano A prefeitura tem afirmado que trabalha para apagar a gratificação em dezembro A coluna mostrou ainda na semana passada que a Secretaria de Fazenda e a PGM estão em busca de verbas extraordinárias neste fim de ano na tentativa de conseguir dinheiro suficiente para apagar ao menos a primeira parcela do 13º mas nada está garantido até o momento Esta indefinição levou o Moody's PM Movimento Unificado Funcionamento Carioca a cobrar o crédito em nota enviada na segunda-feira aos veeadores e ao governo Crivella Déficit de 4 bilhões de reais na LOA pode mudar A Câmara do Rio finalizou na segunda-feira a votação da proposta de lei orçamentária anual LOA para 2021 Pelo texto aprovado a previsão total de receita é de 31,3 bilhões de reais e o déficit no próximo ano será de 4 bilhões de reais sem contar os restos a pagar que devem incluir a folha salarial de dezembro deste ano ainda não garantida e também o 13º salário Aliás, as projeções da equipe de Eduardo Paes que já trabalha na transição apontam um déficit gigantesco para o próximo ano no valor de 10 bilhões de reais Diante do impasse a respeito de um orçamento real e da necessidade de se encerrar o ano com alguma estimativa os parlamentares decidiram então aprovar essa LOA com possibilidade de modificações em 2021 Remanejamento do orçamento Os veeadores também garantiam para a próxima gestão uma margem de remanejamento no orçamento de 30% Com isso o governo Paes poderá realocar verbas que teriam uma destinação específica para outros fins como para quitar algumas despesas obrigatórias Profissionais de educação do Rio protestam pelo fechamento das escolas e pagamento do 13º Diretores seguraram faixas e realizaram mais um ato simbólico em frente ao Palácio da Cidade Profissionais de educação do município do Rio se reuniram nesta segunda-feira em frente ao Palácio da Cidade em Botafogo na Zona Sul para realizar um ato simbólico contra a manutenção da abertura das escolas municipais e pelo pagamento do 13º salário respeitando os protocolos de distanciamento social e com o objetivo de evitar a aglomeração o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro CEP-RJ escalou seis diretores para protestarem presencialmente segurando faixas uma das faixas tinha os dizeres esforços fechadas vidas preservadas o protesto tem dois eixos o primeiro eixo é o fechamento total das escolas porque algumas escolas continuam abertas sobretudo porque diretores funcionais estão sendo obrigados as escolas colocando as vidas deles em risco o segundo eixo é o pagamento do 13º que não está garantido e o governo ainda não apresenta soluções concretas sobre quando vai pagar de que forma vai pagar e se vai garantir até o dia 20 pagamento para o funcionalismo afirmou Gustavo Miranda coordenador do CEPRJ Gustavo ainda explicou que o protesto foi realizado em frente ao Palácio da Cidade com o objetivo de mostrar que o culpado de todo esse processo ainda é o prefeito o CEPRJ está na luta hashtag repela vida desde o dia 30 de julho contra a volta às aulas presenciais devido a pandemia da Covid-19 o sindicato entende que não há condições sanitárias para o retorno das aulas presenciais problemas como a falta de água acesso restrito às despensas que não dispõem de porta para a rua obrigando o trânsito de funcionários de outras empresas dentro do refeitório falta de ventilação nas salas número limitado de banheiros além da quantidade de alunos por turma são apontados como gargalos para o cumprimento dos protocolos sanitários em unidade da rede a Secretaria Municipal de Educação SME informou em nota que as aulas presenciais foram suspensas desde o último dia 7 por recomendação do Ministério Público e do Comitê Científico da Prefeitura cabe ressaltar que as aulas presenciais haviam retornado de forma voluntária apenas para alunos do 9º ano do Ensino Fundamental PEJA 2 Programa de Ensino Jovens e Adults e CARIOCA 2 Projeto de Correção de Fluxos as escolas estão abertas para atendimento administrativo apenas diretores funcionários que não tem comorbidade estão indo às escolas neste momento para o trabalho de manutenção e conservação do espaço e ainda assim segundo as regras de outro desde que retornaram as unidades escolares direções setores administrativos atuam em sistema de rodízio de equipe caso algum destes funcionários teste positivo a escola imediatamente fecha para a higienização completa tanto o profissional infectado como a equipe que conviveu com ele ficam afastados durante o ciclo da doença e o outro grupo do rodízio segue cuidando da escola diz a SME em nota servidores municipais cobram 13º salário de Crivella e querem reunião com pais categoria divulgaram nota nesta segunda-feira em tom crítico algumas medidas adotadas pela atual gestão diante da incerteza sobre o pagamento do 13º salário deste ano os servidores municipais do Rio de Janeiro enviaram nesta segunda-feira nota aos veeadores e ao governo no texto critico a indefinição sobre o depósito da gratificação e também os cortes que tiveram nos últimos anos e ressaltaram ainda que pediam uma reunião com o futuro prefeito Eduardo Paes do DEM no texto divulgado pelo Movimento Unificado dos Servidores Públicos Municipais MUDES-PM as categorias citam ainda o último decreto publicado pela atual gestão que altera o código de ética dos vínculos do poder executivo com o decreto da mordaça de sem o 13º salário o governo Crivella chegou ao fim da mesma forma que iniciou atacando direitos historicamente conquistados com a ausência de investimentos em políticas públicas a população sofre sem acesso a saúde educação transporte e saneamento o funcionalismo teve o calendário de pagamento alterado salários congelados benefícios cortados plano de saúde modificado pela coparticipação taxação de aposentados e aposentados aposentados e aposentados diz a nota as carreiras frisam que seguem uma pauta de reivindicações agora diante do início do mandato de Eduardo Paes o funcionalismo segue com uma pauta que precisa ser debatida por isso desde já o Múdus PM solicitou uma reunião com o prefeito eleito ainda em dezembro durante a transição o movimento unificado ressalta que também está cobrando do atual prefeito a revogação do decreto Rio 48.254 o pagamento integral do 13º salário e a garantia do pagamento do mês de dezembro em janeiro de 2021 quem curta as pessoas é o servidor público servidores do Rio recebem 13º salário integral nesta terça-feira pagamento será no valor total de 1 bilhão e meio de reais e alcançará mais de 400 mil vínculos na coluna do servidor de Paloma Saavedra do Jornal Dia mais de 400 mil servidores ativos aposentados e pensionistas do estado de janeiro recebem nesta terça-feira dia 15 o 13º salário integral o pagamento será no valor global de 1 bilhão e meio de reais como confirmou a Secretaria de Fazenda a coluna a data do depósito que alcança cerca de 440 mil vínculos do Poder Executivo Estadual foi confirmada ainda no início de novembro pelo governador em exercício Cláudio Castro em coletiva na sede da Secretaria de Fazenda sobre o balanço das finanças luminenses na ocasião o titular da pasta Guilherme Mercês detalhou os números de acordo com a apresentação o estado do Rio deve fechar o caixa em 2020 sem déficit caso da jornalista Eluísa Leandro será investigado pela polícia uma amiga da vítima e o irmão dela estiveram na 19ª Delegacia Policial na Tijuca e prestaram depoimento o caso da jornalista Eluísa Leandro que morreu após fazer um procedimento estético foi registrado e está sendo investigado pela 19ª Delegacia Policial na Tijuca onde uma amiga da vítima e o irmão dela estiveram na Delegacia e prestaram depoimento segundo a polícia civil os agentes foram à clínica de estética localizada na Tijuca na zona norte do Rio solicitaram a documentação completa do pontuário médico e a relação dos profissionais que atuaram no procedimento cirúrgico para que sejam ouvidos na sede policial também foram requisitadas todas as documentações como a parada de funcionamento e licenças da vigilância sanitária a equipe da 19ª Delegacia Policial analisaram todos os documentos e exames apresentados para esclarecer os fatos e a causa da morte Eluísa Leandro tinha 40 anos e sofreu uma parada cardíaca na última quinta-feira após passar por uma lipoaspiração em uma clínica de estética na Tijuca a jornalista havia passado pelas redações dos jornais da Tribuna e do São Gonçalo além de assessorias de imprensa o corpo de Eluísa foi enterrado sem velório um dia após a sua morte no cemitério Parque da Paz em São Gonçalo na região metropolitana do Rio de acordo com a prima da jornalista Eluísa teria contraído o Covid-19 antes de realizar o procedimento por conta desta informação declarada no atestado de óbito ou por conta desta informação de acordo com a prima da jornalista Eluísa teria contraído o Covid-19 antes de realizar o procedimento por conta desta informação declarada no atestado de óbito não houve velório a história de Eluísa é marcada pela luta para encontrar os assassinos de seu filho único Victor Lugo que foi morto aos 15 anos próxima residência em São Gonçalo na região metropolitana em 2011 o adolescente estava em uma lanchonete como foi abordado por criminosos e uns bandidos atirou contra ele no ano passado em outubro um dos suspeitos foi preso depois do intervalo você vai conferir as notícias das colunas futebol esporte companhia e a coluna casa e ainda você vai conferir as colunas no notizap destaque bizarro e a última no JA o jornal André Morim volta já já não sai daí Música Só quem está junto para o que der e vier é capaz de oferecer uma conta digital com tantas vantagens desde os serviços que os outros bancos já oferecem até benefícios que você jamais imaginaria ter em uma conta para abrir a sua conta é só baixar o aplicativo Cartão Pernambucanas clicar em Crie sua conta digital preencher com seus dados e pronto ah e se ainda sobrar alguma dúvida é só falar com a Ana a nossa assistente virtual conta digital Pernambucanas com muitas vantagens e sem burocracia coisa de quem está junto para o que der e vier Pernambucanas faz parte da família Para fortalecer a alfabetização o governo federal por meio do Ministério da Educação trouxe para o país o Grafo Game um aplicativo para os alunos praticarem em família atividades educativas e muito divertidas e para os professores utilizarem nas aulas Filho sua aula vai começar sua professora vai usar o Grafo Game conheça o Grafo Game em alfabetização.mec.gov.br Para se proteger do coronavírus o governo do estado adotou medidas duras e importantes logo no começo da pandemia o Rio de Janeiro precisou fechar agora é hora de tomar cuidados para retomar a vida use máscara sempre que sair de casa lave sempre as mãos e quando não puder use álcool em gel e nada de aglomeração uma reabertura responsável se faz com a prevenção de cada um e o compromisso de todos governo do estado do Rio de Janeiro muito bem voltei do intervalo só para dizer para você acessar as redes sociais tá bom as redes sociais no canto esquerdo da tela você pode acessar o Instagram o Twitter o TikTak e o Facebook tá bom na fanpage André Amorim Frase do dia muito bem muito bem muito bem exclusivo do dia Thiago Maia inicia a fisioterapia no CT do Flamengo nesta terça-feira o jogador operou o joelho esquerdo para corrigir lesão no ligamento no último dia 3 a expectativa de que Thiago Maia vá nesta terça-feira ao Ninho e inicie o período de tratamento no CT do Flamengo o volante passou por cirurgia de reconstrução de ligamentos do joelho esquerdo no último dia 3 a previsão conservadora é de que ele fique oito meses em recuperação o jogador se submeteu a uma operação na região no último dia 3 desde então ele permaneceu em casa sendo acompanhado pelo departamento médico após 12 dias de repouso ele irá iniciar o tratamento de fisioterapia Thiago Maia se machucou na partida contra o Atlético Goianiense sábado no dia 14 de novembro o jogador de 23 anos pertence ao Ligue e foi emprestado ao Flamengo no começo do ano ao todo ele atuou em 29 partidas pela equipe fluminense ou pela equipe caioca o jogador tem contrato com o Flamengo até o mês de 2021 a equipe caioca tem interesse na sua permanência o valor da opção de compra ao término do empréstimo é de 7 milhões de euros cerca de 43 milhões de reais por 50% do atleta para quem não sabe Fluminense é referente a todo o estado do Rio de Janeiro já caioca é referente somente a cidade do Rio de Janeiro tá bom prioridade do Vasco por Martin Benitez se encerra nesta terça-feira mas o clube crê em desfecho positivo dirigente do clube argentino afirma estar negociando com clubes do Brasil Turquia e dos Estados Unidos um dos principais jogadores do Vasco na temporada o argentino Martin Benitez está cada vez mais distante de permanecer no clube caioca no ano que vem nesta terça-feira a prioridade que o clube caioca tem para exercer o dia de compra do atleta em relação à independência se encerra nesta terça-feira dia 15 e o Cruz Maltino não deverá ter condições de realizar o pagamento esperado pelo clube argentino as informações são do portal ge.globo que é o site do clube esporte apesar disso o Vasco ainda adota um tom otimista em relação à permanência do jogador dia 26 anos o Cruz Maltino acredita que o independente não tenha uma proposta concreta de outras equipes por Benitez o clube São Januário não deve tomar nenhuma decisão até que o seja resolvido quem será o novo presidente do Vasco Vasco e o independente entraram em acordo por Benitez no mês passado na ocasião o clube caioca topou 4 topou pagar 4 milhões de dólares cerca de 20 milhões de reais pelo atleta no entanto após retirar a candidatura para a reeleição Alexandre Campello disse que a operação só seria concluída se o próximo presidente estivesse de acordo com essa estratégia na negociação com valores importantes em contato com o site ge.globo o diretor esportivo do independente Jorge Damiani afirmou que o último contato com o Vasco foi no começo de novembro e que tem conversado com o clube do Brasil Turquia e Estados Unidos a respeito da situação envolvendo Martim Benitez Justiça derruba a suspensão de parcelas do ato trabalhista e Botafogo tem 15 dias para pagar 7,24 milhões de reais situação do clube caioca é bastante delicada com problemas dentro e fora do campo o Botafogo ganhou mais um nesta semana a Justiça derrubou a suspensão dos pagamentos das parcelas do ato trabalhista pelo Botafogo por conta da panda emia da Covid-19 com isso o glorioso terá 15 dias para quitar uma dívida de 7,24 milhões de reais as informações são do portal Esporte News a decisão acontece na noite da última segunda-feira e foi da vez o embargador corrigidor regional Mary Booker Caminha da coordenadoria de apoio à execução do Tribunal Regional do Trabalho recentemente o Fluminense e o Botafogo haviam passado pela mesma decisão desfavorável pela Justiça o valor de 7,24 milhões de reais é referente às parcelas de abril maio junho e julho caso o glorioso não consiga fazer o pagamento o clube pode receber a pena de cancelamento do programa de refinanciamento de dívidas a decisão cabe a noite Marcos Felipe comemora melhorando a vida e pensa em grandes objetivos pelo Fluminense o goleiro de 24 anos deve permanecer como titular na equipe o goleiro Marcos Felipe vem sendo mantido como titular do Fluminense mesmo após o turno de Muriel o jogador de 24 anos se disse bastante feliz com as oportunidades no clube caioca e projetou a conquista dos objetivos que o tricolor tem para esta temporada agradeço muito a Deus por este momento por este ano estar sendo melhor da minha vida até aqui tenho encarado da melhor maneira possível aproveitando cada momento oportunidade de treinamento para poder ajudar o Fluminense a alcançar os grandes objetivos que são uma vaga na Libertadores o título do Campeonato Brasileiro que a gente não ganha desde 2012 afirmou em entrevista ao portal GE.globo que é o site do Globo Esporte sobre a conquista da posição titular o goleiro afirmou que ficou bastante feliz ao saber o pedido de alguns torcedores do Fluminense para que ele assumisse a vaga no lugar de Muriel eu recebo diversas mensagens de amigos que relatam sobre essa vontade ao torcedor fico muito feliz com este reconhecimento muito feliz com o pedido deles e vou fazer de tudo para poder retribuir é gratificante demais para o atleta quando o torcedor abraça joga junto e está do lado tenho encarado da melhor maneira possível e procurado dar o meu máximo para poder alegrar o torcedor tricolor diz Atlético Goianiense Fluminense tentando uma vitória para voltar ao G6 o Fluminense enfrenta o Atlético Goianiense nesta quarta-feira pela 16ª rodada do Brasileirão sem poder contar com Elton Silva suspenso Marcão pode promover o retorno de Fred ao time titulado tricolor a equipe deverá ser escalada com Marcos Felipe Igor Julião Matheus Ferraz Lucas Clara e Danilo Barcelos Yuri Hudson Michel Arrujo ou Mitila Arrujo como queira e Nenê Marcos Paulo e Fred sob o comando de Marcelo Cabo o Dragão deve ir a campo com Jean Nicolas Gilvan João Victor e Dudu William Marião Matheus Vargas e Gustavo Ferrareis Chico Janderson e Zé Roberto na última rodada os donos da casa venceram no Ceará no Castelão por 2 a 1 e buscam mais uma vitória detetive de ex-clube Maradona ele era burro e muito se aproveitava ídolo argentino morreu no último dia 25 quando em setembro de 1992 Diego Armando Maradona chegou ao Sevilla o astro argentino já tinha a reputação de ter uma vida não condizente com a de um atleta por isso o clube contratou um detetive particular que acabou por ser uma sombra do El Bibe morto no último mês de novembro Charlie nome fictício contou agora a imprensa espanhola como era a vida de Maradona na Andaluzia a porta do centro de treinos abria e ele saia voando a 190 km por hora contou ele segurando que Maradona não tinha a vida a típica vida de um atleta um dos pontos fixos de parada do detetive era naturalmente a casa do jogador o local só tinha uma entrada era um chalé o que era bom para nós estacionávamos um carro e fazíamos turnos mas a casa parecia a corte inglesa havia sempre a presença de italianos e muitos argentinos entrando e saindo a todo tempo revela sobre esses amigos o detetive deu sua opinião eu ando nas ruas há uns 30 anos e sei que tipo de gente era aquela era um desastre ele era muito amigo de um argentino que tinha uma churrasqueira havia ainda uns 15 italianos empresários e uns 10 ou 12 idiotas por trás dele o maradona era burro porque a boa pessoa tinha muita gente se aproveitando dele comenta o fim de maradona no cebija ou sevilha como queira começou após ele voltar a ser convocado pela argentina para uma série de amistosos que foram recusados pelo time espanhol ofendido com a reação do clube maradona passou a aparecer cada vez menos nos treinos a partir daí o clube passou a planejar sua saída sem custos como dossiê preparado pelo detetive graças a atuação profissional cebija economizou milhões de pesetas que a armada espanhola que circulou de 1869 a 2002 quando maradona saiu da maneira difícil eles falaram para ele olha nós temos isso e isso e isso você não foi treinar para isso para isso para isso economizaram 150 milhões de pesetas concluiu Charlie vale lembrar que maradona ainda tentou conseguir dinheiro na justiça porém não obteve isso técnico PSG diz que é possível que Neymar jogue no domingo lesão não é muito grave jogador se lesionou em derrota para o Olympique Lyonnais conhecido como Lyon no francês o técnico alemão Thomas Duchar do Paris Saint-Germain surpreendeu a todos nesta terça-feira revelar que Neymar tem chance de jogar já neste domingo contra o Lyon fora de casa pelo campeonato francês mesmo depois de ter se lesionado de forma preocupante no tornozelo no último domingo ao levar uma dura entrada do compatriota Thiago Mendes do Olympique Lyonnais não é uma lesão muito grave de Neymar passará por mais exames amanhã quer dizer na quarta-feira no caso não posso dizer que vai jogar contra o Lyon mas tampouco é completamente impossível há esperança mas em uma certeza diz Tuchel em entrevista coletiva nesta terça-feira véspera da partida contra o Lyon em Paris pela décima quinta rodada Lyon ou Lorient como queira na segunda-feira o Paris Saint-Germain realizou exames de imagem no tornozelo de Neymar e o resultado foi o melhor possível apesar de encharse e dar de dois não há fratura Thiago Mendes aplicou matizando o compatriota durante o confronto do último domingo no estádio Parque des Princes ou Parque dos Príncipes em Paris em rodada do campeonato francês Neymar deixou o campo chorando muito e com muitas dores e com muitas dores a cena deixou torcedores preocupados e sob temor de fratura o atacante já desfocou o Paris Saint-Germain e a seleção brasileira por outras contusões graves desta vez contudo parece ter sido apenas um susto Neymar deixou o hospital Nuit Cir Saint em Paris caminhando normalmente após avaliação clínica não precisou utilizar muletas o que deixou tudo esperançoso em tê-lo em campo logo os novos exames servirão para avaliar se houve alguma lesão nos ligamentos choro é de dor desespero medo angústia cirurgia muletas e outras lembranças ruins poderia ser pior mas mais uma vez Deus me livrou de algo sério recuperar e voltar o mais rápido possível publicou o brasileiro em suas redes sociais após 14 rodadas o Paris Saint-Germain está na terceira colocação do campeonato francês conhecido como Ligue 1 que é a primeira liga dos franceses com 28 pontos os líderes são Lille e Lyon ou Olympique Lyonnais com 29 pontos cada nesta quarta-feira o clube de Lille que lidera por ter mais saldo de gols 36 a 14 joga fora de casa contra o Dijon e o Lyon enfrenta o Brest como mandante ex-commentarista da TV Globo morre vítima da Covid-19 ele também passou por SBT Record e PUD o comentarista esportivo Orlando Duarte faleceu aos 88 anos na manhã desta terça-feira vítima de Covid-19 em São Paulo Orlando havia contraído o vírus e ficou quase três semanas hospitalizado a informação foi dada inicialmente por Flávio Rico em sua coluna no R7 o jornalista se afastou do jornalismo esportivo em 2012 e vinha enfrentando diversos problemas de saúde recentemente além de aneurisma doenças cardíacas e osteoporose foi diagnosticado de mal de Alzheimer há mais ou menos dois anos natural de rancharia e apaixonado pela portuguesa e vasta gama Orlando começou sua carreira no jornal O Tempo depois a Gazeta Esportiva e trabalhou nas rádios Bandeirantes Trianon e Jovem Pan também foi diretor de esportes na TV Cultura e passou por SBT Record Bande e Globo e escreveu livros sobre mundiais de futebol e olimpíadas mas também romances como O Homem que Volta e Os Desesperados aliás palmas para o Orlando Duarte viu foi um excelente comentário esportivo no meio esportivo das comunicações Luto Ex-técnico Brantino morre em decorrência da Covid-19 Marcelo Veiga comandou Braga em 516 oportunidades O técnico Marcelo Veiga morreu na tarde desta segunda-feira aos 56 anos por complicações da Covid-19 A assessoria de imprensa confirmou o falecimento Ele estava internado na unidade de teatro intensiva UTI da Santa Casa de Bragança Paulista O treinador havia testado positivo para a doença em 13 de novembro tendo pior no quadro nos dias seguintes e estava internada em situação delicada desde o último dia 20 Veiga estava atualmente no São Bernardo desde o começo do ano após sair do foi-oviário do Ceará Ele passou por diversos clubes como Botafogo de Ribeirão Preto em São Paulo Portuguesa de Desportos também em São Paulo e Bragantino atualmente RB Bragantino E foi no Braga que Veiga teve suas principais passagens ao longo da carreira foram seis passagens pelo clube totalizando incríveis 516 partidas sendo o treinador que mais comandou o time na história foi colado com acessos e tido da Série C do Campeonato Brasileiro em 2007 Após a confirmação da morte do ex-técnico o Red Bull Bragantino emitiu uma nota de pesar seu legado e importância são inegáveis para o clube que presta sua homenagem desejando muita força aos amigos e familiares e uma passagem de luz e paz ao treinador Obrigado Veiga diz trecho da nota O RB Bragantino lamenta profundamente a morte do técnico Marcelo Veiga treinador que muitas vezes comandou a equipe com 516 jogos nesta segunda-feira já 14 neste momento de luto e tristeza o clube se solidariza com os familiares e amigos do treinador foi o que disse a conta do Twitter do Red Bull Bragantino cuja conta é Red que é vermelho em inglês que é vermelho em português Bull que é todo em português Braga Red Bull Braga Bull com dois L Red com um D só Red Red Bull B U L R Red Red B U L L Praga B R A G A Com o COVID pela segunda vez Vanderlei Luxemburgo é internado em São Paulo estádio de saúde treinador ainda não foi divulgado o técnico Vanderlei Luxemburgo foi internado nesta segunda-feira no hospital auxílio libanês em São Paulo o treinador 68 anos testou positivo pela segunda vez para a COVID-19 as informações sobre o seu estado de saúde ainda não foram divulgadas de acordo com o portal ge.globo do Globo Esporte o treinador estava com a família no Rio de Janeiro e apresentou sintomas da doença por conta disso decidiu procurar tratamento na capital paulista Vanderlei já havia testado positivo para a COVID-19 em julho mas ficou assintomático na época ele dirigiu ele ainda dirigiu qual mesmo foi afastado dos trabalhos por duas semanas Mion explica aos peões nova dinâmica para a formação da roça do último domingo dia 13 a prova final como todo o elenco de Avasana 12 mudou o rumo do jogo Lipe como vencedor recebeu a responsabilidade de escolher o primeiro peão que iria para a roça ao final da dinâmica foram formadas duas roças triplas a primeira entre Biel Jojo Eli e Dianne Lisboa a segunda entre Lipe Ribeiro Stephanie Beis e Thaís Reis confira como foi a prova final do reality a prova final do reality teve a participação de todos os peões eliminados na edição o retorno ao fazendão causou muita emoção para os participantes que logo precisavam se separar em equipe só uma batalha que valia prêmios e poderes para indicações da roça aliás quem não participou foi a Carol Nazinho e a Luiz Ambiel porque não foram escolhidos pelos peões porque ficou aquele ranço das participações deles após vitória da prova final o Lipe começa a nova formação de roça assim como nos últimos dias a votação do último dia 13 foi cheia de surpresas para os peões após uma noite de desafios na prova final o campeão Lipe iniciou uma nova formação de roça seguido de Biel dois grupos foram formados o primeiro com Biel Jojo Eli e o segundo com Lipe Stephanie Beis ou Stephanie Beis e Thaís Reis as eliminações acontecerão na segunda-feira dia 14 e terça-feira dia 15 aliás uma já aconteceu na segunda-feira muito bem só para lembrar que você pode acompanhar as redes sociais o Instagram o Twitter o Tic Tac e o Facebook tá bom no canto esquerdo da tela na roça Biel Jojo e Lide fazem defesas e pedem potos com mais uma formação de roça inesperada os peões tiveram pouco tempo a elaborar em seus apelos Biel Jojo e Lide defendeu suas permanências no reality pedindo votos do público o resultado sai no programa de segunda-feira após a novela Jesus o resultado já saiu tá gente Biel e Jojo são os primeiros finalistas já fazenda 12 a eliminação de Lide nesta segunda-feira dia 14 aproximou os cantores do prêmio milionário do reality após vencer a 15ª roça contra a Lide nesta segunda-feira dia 14 Biel e Jojo são os primeiros finalistas já fazenda 12 o grande campeão do reality será anunciado na próxima quinta-feira dia 17 e ganha o prêmio de um milhão e meio de reais durante o confinamento a dupla passou do alço e baixos e viveu momentos de puro fogo no feno Biel mostrou compromisso com as atividades obrigatórias mas também não deixou de se divertir o Biel aproveitou as festas engatou um romance com Thais Reis e fez amizades formando logo na primeira semana o grupo do Isabaya com a saída dos demais componentes o peão se juntou com outra turma o Pico Preto também eliminado ao lado de Luiz Ambiel o cantor protagonizou a primeira discussão ao vivo de A Fazenda 12 na sede também foi alvo de críticas principalmente Jojo Toddynho sua companhia da final entretanto a cantora mostrou que sabe se divertir e fazer um bom meme já nos primeiros dias a P.O. protagonizou cenas memoráveis da temporada organizada Jojo foi responsável por preparar e servir os peões na tradicional fila do almoço a honestidade da cantora a fez ter amigos como também desafers Biel, Lidy, Luísa, Mirelle e Juliano foram alguns dos peões que se desentenderam com o jeito da cantora enquanto Mateus, Mariano Lipe e Raissa entraram na brincadeira e tentaram entender a tese dela quais peões vão disputar com Biel e Jojo a grande final de A Fazenda 12 Lidy Lisboa é eliminada de A Fazenda 12 com 16,51% dos votos após perder a disputa pela preferência do público contra Biel e Jojo A Fazenda 12 chegou ao fim para a Lidy Lisboa A peão foi eliminada da competição no programa ao vivo desta segunda-feira de A 14 com 16,51% dos votos A atriz perdeu a disputa contra Biel e Jojo Todinho pela preferência do público e uma votação realizada no R7.com Na madrugada do último domingo dia 13 todos os peões que passaram pela Fazenda 12 se reuniram para participar da pró-final de reality que influenciou diretamente na 15ª formação de roça na atividade cada um dos participantes que ainda estava no jogo recebeu a ajuda de dois peões eliminados Com o auxílio de Lucas Selfie e Raissa Barbosa Lipe viveu a disputa e além de ganhar um carro escolheu quem sair ao seu lado na roça em seguida Biel que ficou em 2º lugar também indicou seus parceiros A primeira escolha de Lipe foi Thaís Biel escolheu Jojo O influenciador digital seguiu com Stephanie Assim Lide foi para a roça junto com Biel e Jojo e os dois trios foram formados Com casa e bocas Lide encantou os animais e os participantes do reality Lucas e Lipe foram alguns espiões e se tornaram amigos da Netflix Entretanto as reações espontâneas da PO também prejudicaram Durante o confinamento Lide discutiu com Biel Luísa Mariano Matheus Miel e até com o amigo Lucas Recentemente uma desavença com Jojo acabou a colocando na roça Com a saída de Lide de Lisboa Como a saída de Lide vai influenciar o jogo? Para saber acompanhe a Fazenda 12 O reality vai ao ar segunda sexta-feira logo após uma velha Jesus ao sábado depois de Cidade de Alerta ao sábado depois de Cidade de Alerta edição de sábado e aos domingos após o domingo espetacular Lipe Stephanie e Thaís disputaram a permanência no jogo Prova final Na madrugada do último domingo dia 13 todos os peões que passaram pela Fazenda 12 se reuniram para a parte para o final do reality que influenciou diretamente nas duas últimas roças da temporada Na atividade cada um dos participantes que ainda estavam no jogo recebeu a ajuda de dois peões eliminados Após o sorteio para definir a ordem de escolha os times ficaram da seguinte maneira Stephanie com JP e Mirella Thaís com Juliano e Jaqueline Biel com Rodrigo e Cartolo Lide com Fernandinho e Matheus Lipe com Lucas e Raíssa e Jojo com Mariano e Victoria Assim Carol e Luísa foram as excluídas da dinâmica mas teriam uma grande responsabilidade mais à frente Na primeira rodada a dupla decidiu quais times seriam adversários Assim a equipe de Biel jogou contra Adlite e o time de Jojo contra Lipe Já as equipes de Stephanie Bays e Thaís Reis ficaram para a próxima disputa A carta mágica com a ferradura vermelha deu aos capitães a responsabilidade de vetar um adversário Biel vetou Fernandinho Biel vetou Fernandinho Beatbox Lide vetou Biel Jojo vetou Lucas Lipe vetou Mariano Thaís vetou JP Stephanie vetou Juliano No duelo inicial da primeira rodada o time de Biel foi vencedor No segundo o time de Lipe venceu No terceiro o time de Thaís levou a melhor Após todos os desafios serem finalizados o time de Lipe e Biel empataram com 12 pontos Os dois participaram então do último duelo da prova final Lipe foi vencedor e além de ganhar um carro recebeu uma caixa misteriosa Já Biel ficou em segundo lugar Votação A caixa misteriosa foi revelada na noite do último domingo dia 13 como vencedor da prova final Lipe escolheu quem estaria ao seu lado na roça em seguida Biel que ficou em segundo lugar também indicou seus roceiros A primeira escolha de Lipe foi Thaís Biel escolheu Jojo o influenciador digital seguiu com Stephanie assim Lide foi para a roça junto com Biel e Jojo e os dois trilhos foram formados A primeira disputa foi entre Biel Jojo e Lide que resultou na eliminação de Lide do Iriete agora Lipe Stephanie e Thaís lutam pela permanência na sede O resultado da votação será divulgado nesta terça-feira dia 15 logo após o navio a Jesus Aliás o resultado da votação você vai conferir na edição de quinta-feira dia 17 de dezembro tá gente do JA fogo no feno confio as 10 melhores pretas já fazendo senhoras e senhores a convivência costuma ser implacável e no dia a dia não faltam motivos para briga gritaria e confusão a convivência costuma ser implacável ainda mais quando pessoas tão diferentes são obrigadas a dormir e acordar sob o mesmo teto compartilhar tarefas e manias os peões já fazendo a doze sentido na pele a tensão do convívio repercussão nas dinâmicas e claro as justificativas mal explicadas após cada votação o resultado muito fogo no feno ou como dizia o Tiago Leifert muito fogo no parquinho fogo no feno quem fala é o Mion apresentador do programa Marcos Mion que tal rever as pretas que fizeram a história na temporada confio agora as 10 melhores brigas do reality o pós-festa era mais aguardado pelo público do que a festa já que muitos peões passavam do ponto e aproveitavam para causar mas vez ou outra a tensão tomava grandes proporções como foi o caso de Lucas Maciel após Júlio avisar o repórter de que ele teria batido a cabeça de Ligia na parede acidentalmente pedir cuidado o peão entendeu a fala como uma acusação e ficou ensandecido e descontou sua fúria em alguns objetos na festa assédica durante uma intensa discussão durante uma formação de roça Júlio levantou uma questão sensível em relação a Biel e afirmou que ele teria adotado posto inadequado na festa neon ao dizer que a cantora não gostava dele por ser branco epa após a votação Biel procurou Júlio expôs todo seu descontentamento mas a pior foi irredutível e a tensa conversa acabou não resolvida no dia do seu aniversário Cartolouco foi vítima de uma das várias jogadas do estrategista Lucas Maciel utilizando o poder da chama verde durante a formação da roça ou utilizando o poder da chama verde durante a formação da roça Selfie colocou o chará na linha de fogo com 12 vozes explosivo Cartolouco não deixou barato e disse que faltava coração ao repórter os dois bateram em boca até mesmo durante o intervalo vai as várias rixas entre Júlio e Biel começaram cedo no reality após o cantor causar uma punição Júlio foi até o quarto acordá-lo aos gritos dizendo que ele não está de hóspede na sede deveria ajudar os demais nas tarefas reais a maneira como Biel reagiu foi vista pela pior como deboche e ela não ficou calada babaca mimada e ardilosa foram alguns dos adjetivos utilizados por Lidy para descrever ela enquanto ligavam na sala a cantora acusou aliás a cantora causou uma punição que acreditavam os piões teriam se propulsar e a atriz perdeu a paciência com Mirella teve bate-boca e Mirella perseguiu Lidy pela sede enquanto a atriz tentava se avastar para ter paz Raíssa Raíssa também é lembrada pelas tretas mas em uma delas teve a oportunidade de mostrar seus datos acrobáticos antes de uma briga com Carol noizinho na ocasião a hispanicast se desentendeu com Raíssa e após a pior se afastar afirmou em voz alta que a Miss Bumbum não tem cabeça Raíssa ouviu e disparou em relação a Carol andando por cima das camas e atropelando tudo em seu caminho após uma das primeiras festas da sede que aconteceu no dia 18 de setembro Luísa e Carol se desentendeu por conta de uma fala da hispanicast sobre a filha de Luísa preocupada Raíssa procurou Carol para consolá-la mas acabou discutindo feio com Lucas Maciel no processo mãezona da sede Jojo interveio e gritou com Carol e Lucas criticou o peão por não ter limite Jojo não conseguiu impedir Carol de tentar falar com Luísa que a expulsou aos belos os peões que já estavam alterados realizaram as redes e a treta arrancou boas risadas do público quando uma pior como Jaqueline que marcou sua passagem na fazendola pela coerência equilíbrio postura desce do salto e parte para a briga ninguém esquece cansada de se encontrar no meio do fogo cruzado de Thaís e Biel e de ser tido como motivo da separação dos peões a Miss perdeu o controle deixou a festa raiz-cu aos berros discutindo tanto com Thaís quanto com Biel vai creme após a formação da última roça de setembro com Raíssa novamente na linha de fogo a Miss Bumbum buscou vingança contra os peões que votaram nela Juliano cartolou que Biel recebeu um banho de creme hidratante vai vendo cartolou que Biel não retrucava após o ataque porém Juliano se alterou e não deixou barato ele foi atrás da peua para adiar satisfações e uma nova treta estava formada mas nada pode ser comparado com a famosa reunião de Colomínio convocada por Luiz Ambiel durante o reinado do fazendeiro Mariano a intenção do encontro era esclarecer alguns desentendimentos porém o resultado foi uma briga generalizada cujo foco maior recebe Mirella e Raíssa a Miss Bumbum teve de ser segurada por Jojo enquanto a franquia do então grupo Pico Preto fazia acusações com fogo nos olhos acompanha a fazenda doce Vujerite vai ao ar segunda a sexta-feira logo após aniversário a Jesus aos sábados depois de Cidade Alerta em São Sábado e aos domingos após o domingo espetacular Olá tudo bem? é isso me lembra o saudoso Paulo Henrique Amorim gente que comandou até até se eu não me engano até junho sei lá ou mais sei lá do ano passado o programa domingo espetacular e ele acabou morrendo em junho se eu não me engano junho do ano passado exclusivo de O Dia na coluna da Fabília e ver ex-mulher cobra de Victor Sarro pensão das filhas na justiça ali em Finati reclama para os mais próximos sobre os constantes atrasos dos valores pagos menos da metade do que foi acordado na separação esta mesma coluna soube que o aprisionador da Record TV Victor Sarro vive um embrolho na justiça com a ex-mulher Aline Finati por conta da pensão alimentícia das duas filhas do ex-casal Serena e Bela desde que eles se separaram há pouco mais de 3 anos a designer de experiência do usuário reclama após os mais próximos sobre os constantes atrasos e os valores pagos menos da metade do que foi acordado na separação o processo está na justiça há um ano e meio e segundo o fonte da coluna Victor conseguiu fugir durante 9 meses mudando de endereço sem revelar um local fixo para não receber a intimação judicial mas ele foi intimado no meio deste ano quando visitou as filhas e para não ser preso pagou 3 meses de pensão só que agora em dezembro já completou 3 meses de um novo atraso por falta de pagamento Victor paga as escolas dos planos de saúde das meninas mas Aline pede o valor da pensão acordado para poder contratar uma pessoa que cuidasse das meninas enquanto elas trabalhasse Aline que está casada com Camila Rossi acredita que o ex está fazendo isso de pirraça já que ele fala entre as pessoas conhecidas que a separação dos dois depois de 8 anos de relacionamento aconteceu por causa da sua atual mulher mas ela nega e garante que conheceu a estilista e dona de um ateliê de vestidos de noivas três meses depois do fim do casamento com o também ator a coluna procurou Aline Finati mas ela não atendeu as ligações ainda na coluna da Fábio Oliveira exclusivo de O Dia Franklin Davi de volta à TV com o programa de viagens o aprisionador acaba de fechar contrato com o canal Travel Box Brasil no final de setembro o aprisionador Franklin Davi se demitiu da rede TV para alcançar novos voos em sua carreira focado no bem-estar e saúde o jornalista está realizando um sangue antigo apresentando um programa de viagens Franklin acaba de fechar contrato com o canal Travel Box Brasil onde ao lado do turismólogo Vitor Viana irá viajar pelo Brasil e pelo mundo mostrando como estão os vestidos após a Panda Emi Neste momento o aprisionador já está na Turquia a todo vapor com as gravações da atração que se chamará Aventures e que tem previsão de estreia para março de 2021 em conversa com a coluna Franklin Davi admite estar muito feliz com a novidade É o meu momento mais feliz estar aqui na Turquia gravando este projeto foi algo que sempre esperei agora a gente sabe que a felicidade incomoda então para combater a inveja eu levarei daqui vários olhos turcos que no Brasil a gente chama mais de olho grego brincou o apresentador que também falou um pouco mais sobre o novo projeto eu e o Vitor tivemos uma conversa muito feliz com o Ramiro Azevedo de YouTube do canal que é um cara genial e que nos deixou muito à vontade com o conteúdo então podem se preparar que teremos aí em breve as experiências mais tradicionais e também as mais loucas finaliza muito bem muito bem muito bem lembrando que este é o seu jornal André Mourinho um jornal cheio de notícias até o fim muito bem vamos falar a respeito agora da Flávia Noronha apresentadora de TV fama da Rede TV exclusivo da coluna da Fabiola Oliveira de O Dia boa ação de Flávia Noronha pega mal na Rede TV a apresenadora leva três crianças de rua para conhecer a emissora e a chamada atenção pelos diretores Flávia Noronha apresenadora teve fama surpreendeu algumas das funcionais da Rede TV na última terça-feira ao chegar às sede da emissora com três crianças de rua ela fez uma boa ação para a gautada e pediu a uma funcionária que desse banho e comida para as crianças que ficaram circulando pelos corredores da casa a funcionária em questão acabou levando na advertência por ser proibida a entrada de crianças na emissora sem autorização ainda mais quando as mesmas estão desacompanhadas de responsáveis legais Flávia Noronha também foi chamada a atenção e em outro momento que ela chegou para trabalhar o carro dela precisou ser revistado pelos seguranças da Rede TV para evitar que mais crianças entrassem no local sem autorização eita muito bem muito bem muito bem muito bem exclusivo da coluna da Fábio Liverde o dia anunciantes fazem fila para investir em programa na Record TV a volta de Reinaldo Gutino trouxe bons resultados na audiência do balanço geral de São Paulo Reinaldo Gutino só tem que comemorar com seu balanço geral que vai lá na Record TV de São Paulo desde que voltou para a emissora após uma breve passagem pela CNN Brasil Gutino ao lado de Fabiola Raibert e Renato Lombardi vem encostando e em vários momentos ganhando da Globo outro fator que tem deixado a emissora e o departamento comercial em êxtase é o fato de o programa ter filas de espera de anunciantes até Fabiola Raibert que antes era fixa só na fofoca tem feitações de merchandising no programa é sucesso que se chama ainda na coluna da Fabiola de Udia ex-diretor do Multishow é solto pela justiça Aaron Salles Aaron Salles Torres e o namorado conseguiram a conversão da prisão em flagrante por comparecimento mensal da delegacia a justiça mandou soltar o ex-diretor do Multishow Aaron Salles Torres que foi preso na sexta-feira dia 11 com o namorado João e Souza Oliveira em um hotel em Santa Tereza os dois já vinham sendo investigados pela Polícia Civil do Rio por suspeitas de aplicar em golpes com cartões de crédito explanados em hotéis e restaurantes de luxo a ordem de soltura foi expedida pela juíza Ariadne Villela Lopes nesta segunda-feira dia 14 e os dois conseguiram a conversão da prisão em flagrante por comparecimento mensal da delegacia eles estavam detidos na 14ª Delegacia Policial em Copacabana Zona Sul e a assessoria da Polícia Civil confirmou a liberdade do casal nos dias seguintes da prisão o elenco e a equipe de produção do Moisco vai que cola do Multishow ficavam surpresos com a prisão do Aaron que dirigiu por dois anos a atração a cluna soube que o assunto tomou conta da emissora que pertence ao Grupo Globo e também no Grupo Dropsap do programa Morre Paulinho do Roupa Nova cantor e músico não resiste às complicações da Covil de 19 morreu no Rio vocalista do grupo do grupo do grupo da nova Paulicella Santos Paulinho 68 anos por complicações da Covil de 19 o cantor e músico estava internado na unidade de terapia intensiva UTI do hospital Copadona ao sul do Rio e seu estado de saúde se agravou no último final de semana Paulinho passou por um transplante de medula óssea para tratar de um linfoma em setembro quando foram utilizadas as próprias células do paciente ele respondeu bem ao tratamento mas depois foi diagnosticado com chorão e precisou ser novamente internado o hospital Copadona enviou à coluna um comunicado confirmando o falecimento do cantor lamentamos a morte do paciente Paulo Célio dos Santos na noite desta segunda-feira já 14 e o hospital informa que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes a morte do cantor ocorreu no final da tarde desta segunda-feira pela manhã a assessoria de imprensa do grupo soltou um comunicado de inorações informando que o estado de saúde do cantor era delicado o Roupa Nova é uma das bandas mais populares do Brasil e que manteve a sua formação original desde 1980 Paulinho dividiu os vocais com o baterista Serginho e também tocava percussão os outros integrantes são Nando voz e baixo Kiko guitarra violão e vocal Cleberson Rost vocal e teclados e Ricardo Fegalli guitarra Paulinho deixa dois filhos Pepe baterista da banda Gems revelado no programa Superstar da Globo e a cantora Twilly a assessoria da banda postou um comunicado nas redes sociais por volta das 10 horas da noite as luzes do palco se apagaram infelizmente nosso querido Paulinho não resistiu acabamos de receber a notícia de que ele veio a falecer de falência de múltiplos órgãos após ser acometido pela infecção do vírus Covil de 19 paciente paciente decorrente de outras comorbidades entre elas um transplante de medula óssea devido a um linfoma ele teve uma parada cardiorrespiratória que ele foi uma parada dos órgãos palmas para o Paulinho do Ropanova palmas viu inclusive o Ropanova é um grupo hitmaker é um grupo que fez vários sucessos como por exemplo Clarear Canção de Perão Lumiar Meu Universo é Você Whisky Agogô Felicidade Linda Demais É aquela outra que que falava assim amanhã amanhã eu sei eu sozinho nós nos amamos muito dia a dia e noite e a soz nós nos amamos nós ah volta pra mim lembrei agora o nome da música volta pra mim opa não se erraram perdão volta pra mim né então e várias outras músicas aliás eu compareci eu fui sorteado para o show do Ropanova que foi promovido pela Duraia Venâncio fui sorteado ao comprar os perfumes né da Duraia Venâncio é recebi o 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 e acabei sendo sorteado e acabei levando minha atual namorada a Sandra a Sandra Nogueira para assistir comigo em 2014 no Monte Líbano lá na na Lagoa né o show do Ropanova inclusive o show teve a apresentação da Fernanda Gentil que até então é apresentadora dos programas de esportes da Globo né como por exemplo Globo Esporte Esporte Espetacular enfim vamos agora para outras notícias Rainha Ludmilla posa nua com uma guitarra cobrindo as partes íntimas o clique foi feito nas Maldivas Ludmilla fez a temperatura subir ao surgir ao surgir completamente nua apenas cobrindo as suas partes íntimas com uma guitarra e uma foto publicada no Instagram nesta segunda-feira se eu fizesse uma live hoje que música você gostaria que eu cantasse sei lá só pensando aqui escreveu a cantora na legenda o clique foi feito antes da viagem da funkeira às Vidas Maldivas Ludmilla que aliás é casada com a com a Bruna Gonçalves quadro clínico apresentou uma piora diz Bolite Médico de 17 nas redes sociais Beth Goulart pediu orações para a mãe a atriz de 17 Bruno de 87 anos continua internada na casa de saúde de São José no Maitã na zona sul de acordo com o Bolite Médico divulgado nesta segunda-feira o estado da atriz teve uma piora e é considerado grave a paciente de 17 Bruno continua internada na UTI da casa de saúde de São José seu quadro clínico apresentou uma piora e é considerado grave ela segue sedada dependente de ventilação mecânica e realizando hemodiálise estado sobre cuidados intensivos da equipe multidisciplinar informa o Bolitinho de Saúde da atriz enviado pela Unidade de Saúde nesta segunda-feira filha de 17 a atriz Beth Goulart pediu orações para a mãe através de seu Instagram o estado de saúde da minha mãe piorou hoje mas a luta continua vamos estar juntos hoje naquele momento a segunda-feira às 6 horas da tarde em oração para a N7 vamos mostrar a ela nossa união nossa fé esperança nosso amor nossa gratidão e que ela receba onde ela está essa energia depois do intervalo você vai conferir as notícias das colunas no WhatsApp destaque bizarro e a última do J.A. e o jornal Amira Mourinho volta já já não saia daí você sabe o que a fusão tem tem piso pra sala tem tem móvel de madeira tem materiais de construção tem tem decorar sua sala também tem preto como ninguém só vem sua história pode mudar seu visual pode mudar seu cabelo pode mudar mas não pode ressecar novo Nieli Gold bomba de hidratação chocolate com extrato de cacau e max queratina pra você uma explosão de hidratação chega de cabelo seco agora é bomba vai ser sim ou não uma dica a gente pode mudar mas sem deixar de hidratar novo Nieli Gold bomba de hidratação chocolate resultado imediato no trânsito é assim de um lado você respeita os limites de velocidade do outro diminui as chances de um acidente de um lado você não mistura bebida e direção do outro você deixa o trânsito mais seguro se você mantém distância do motociclista promove uma boa convivência e se você sinaliza quando vai trocar de faixa você protege quem é mais frágil de todos os lados no trânsito só existe um lado certo o lado do respeito e da atenção perceba o risco proteja a vida Denatran Governo Federal A Santa Casa Copacabana é um dos maiores grupos do... Amém! E aquela história que tu tinha morrido, hein? Foram fake news, meu amor Já tem plano de assistência para o funeral? Porque eu é que quase morri Vai ter que me pagar um agora até eu precisar de verdade Mas tem que ser Santa Casa Copacabana Verdade, David É baratinho E eu pago pra você Vi que tem muitos benefícios em vida também Olha só O melhor plano sem limite de idade 3 mil reais de indenização em morte natural e 30 mil em morte acidental Sorteio de 30 mil pela Loteria Federal todo mês Assistência inventária e auxílio cesta básica por 6 meses Clube de vantagens pra consultas exames bem-estar e muito mais Amém! Liga logo e faz o nosso plano 3279-8800 Não seja enganado Santa Casa Copacabana só tem uma Com você sempre! Tradição em plano de saúde a maior rede própria de hospitais e centros médicos do Rio e Grande Rio Mais de mil médicos credenciados e profissionais humanizados e qualificados Qualidade comprovada Bom preço com vantagens e economia Empresário Estamos prontos para cuidar dos seus funcionários É real? É assim! Venha com a sua empresa para o Assim Saúde Ligue já 2102-5555 ou fale com o seu corretor Doutor, é aquilo Christiane Norfer Está certa ao alertar que vacina muda DNA e nos transforma em antenas 5G? Doutor Christiane Norfer Está certa ao afirmar que vacina muda o DNA e transforma humanos em antenas 5G e pandamia é uma farsa? Nos últimos meses a população mundial tem entrido enormes esperanças em uma vacina que possa colocar fim na pandamia da Covid-19 São milhares de cientistas e pesquisadores trabalhando em busca de um imunizante eficaz contra a doença Ao mesmo tempo que a vacina parece se tornar cada vez mais realidade as fake news por sua vez andam cada vez mais absurdas e trazendo mais desinformação Nos últimos dias uma história tem dado que falar nas redes sociais De acordo com a publicação da doutora Christiane Norfer teria acertado afirmar em um vídeo que não iremos exibir no site que a vacina muda o DNA nos transforma em antenas 5G que o bilionário Bill Gates estaria por trás da pandamia em 99,9% das pessoas se recuperaram da Covid-19 Doutor Christiane Norfer está certo ao alertar que a vacina muda o DNA e nos transforma em antenas 5G? É claro que a informação fez grande sucesso nas redes sociais especialmente aos dos negacionistas da pandamia e da vacina contra a Covid-19 no Facebook e no WhatsApp o conteúdo da doutora Christiane Norfer já conta com milhares de compartilhamentos apesar disso a história não tem nada de real há algum tempo alguns profissionais de saúde negacionistas têm se manifestado nas redes sociais e conquistado fãs ao redor do mundo e isso tem feito com que muitas pessoas compartilhem ideias absurdas na internet embasadas por posições pessoais de profissionais bastante irresponsáveis como já temos falado bastante por aqui é necessário bastante cuidado a se consumir conteúdos na internet especialmente em tempos de Covid-19 isso porque muitos profissionais da área de saúde têm disseminado opiniões pessoais sobre a pandamia como se fossem conhecimento científico infelizmente o título de médico enfermeiro ou qualquer outra profissão na área da saúde não quer dizer muita coisa a equipe do boss.org já admitiu diversos absurdos dívidos com alguns desses profissionais temos exemplos no Brasil nos Estados Unidos na Espanha e na Itália como também já estamos cansados de repetir muitos desses profissionais não se baseiam conhecimento científico para estruturar suas opiniões sabemos que hoje para um tipo de conhecimento ou informação ser considerados válidos eles precisam se submeter ao processo científico de validação isto é testes e pesquisas para identificar se são verdadeiros ou se fazem algum sentido é assim que fazemos ciência e construímos conhecimento científico aquele que tem validade tanto na academia quanto na sociedade infelizmente muitos profissionais da saúde e outras áreas insistem em disseminar conteúdos não verificados ou que não possuem embasamento científico desta forma quando isso acontecer nenhuma dessas informações devem ser levadas em consideração mesmo se a fonte da informação for um médico ou presidente da república dito isto também precisamos explicar diversas desinformações contidas ao longo do vídeo da doutora Christian Norford portanto vamos lá fake vacina de RNA vai mudar o DNA das pessoas contém metais tóxicos DNA não humano macacos porcos e células fetais mentira essa informação já circula há algum tempo nas redes sociais especialmente após o anúncio dos primeiros resultados dos testes das vacinas contra o Covid-19 em agosto de 2020 a equipe do Boasco.org transmitiu essa informação a vacina do tipo mRNA não consegue alterar o DNA uma vez que não promove alterações no núcleo da célula onde se encontra o DNA o mRNA é um tipo de RNA que tem como função levar a mensagem do DNA ou ribossomo para a correta síntese proteica a vacina do tipo mRNA contém o mRNA contém o mRNA do gene que codifica a proteína Spike utilizada pelo Notion Avares para se ligar e entrar nas células humanas que vai estimular o sistema imunológico a produzir uma defesa contra o vírus relembra o que escrevemos e como essa vacina funciona no nosso organismo essa questão é facilmente respondida pelo canal de divulgação científica da Universidade Federal dos Vários de Kitingón e Mucuri UFVJM A doutora e professora de imunologia da UFVJM Leila Calegário explica que as nanopartículas de gordura que carregam o mRNA do vírus se fundem facilmente com as membranas das nossas células o mRNA do vírus então entra nas células e se dirige aos nossos ribossomos a partir daí o mRNA do vírus induz os ribossomos a produzir proteínas do tipo Spike comuns em vírus mas não fabricados pelo organismo humano dessa forma as proteínas do Spike são reconhecidas pelo sistema imunológico como algo fora do normal esse processo induz o sistema imunológico a produzir uma resposta imunológica não só por meio de anticorpos mas também por meio do LTCD8 positivo um tipo de linfócito citotóxico que é capaz de destruir células onde ele identifica a presença de proteínas estranhas como a Spike levando a eliminação do vírus induzindo a memória imunológica quando o organismo sabe identificar o invasor e eliminá-lo entretanto vale ressaltar que esse tipo de tecnologia é nova e nunca foi usada antes a partir daí fica fácil entender que não é possível que a vacina induza novas infecções por COVID-19 uma vez que a vacina possui apenas o mRNA de uma proteína específica do vírus e não seu RNA completo o mesmo vale para a teoria de alteração de DNA e se isso geneticamente modificasse o DNA humano continua intacto a mRNA do vírus contínuo da vacina vai atuar somente na tradução da informação ou seja no ribossomo e não no núcleo das nossas células onde fica o DNA o mRNA do vírus vai produzir uma proteína estranha para que o sistema imunológico gere uma resposta imune aprenda como até o agente estranho não existe processo de defesa para repetir em novos ataques uma mutação a nível de DNA precisaria de muito mais como uma exposição a altas doses de determinados tipos de radiação além disso não existe qualquer indício de que a vacina do tipo mRNA contenha metais tóxicos e DNA não humano até porque se isso fosse verdade a vacina sequer seria aprovada para testes em humanos se isso não fosse suficiente a tecnologia mRNA está sendo usada em apenas 3 vacinas Pfizer a Pfizer dos Estados Unidos a BioNTech ou BioNTech como queira da Alemanha e a Moderna dos Estados Unidos as outras vacinas que estão sendo desenvolvidas utilizam outros métodos fake 2 a vacina transforma corpos em antenas 5G? mentira uma antena 5G funciona por meio de ondas de rádio em faixas de frequência mais altas de 3,5 a 26 GHz por conta disso possui uma maior capacidade na transmissão de dados enquanto isso uma vacina tem como objetivo ensinar o organismo a se defender de vírus e bactérias específicas ela contém um resquício do micro-organismo e estimula o corpo humano a gerar uma resposta imunológica para se proteger essa resposta será memorizada e em caso de uma contaminação real o corpo humano já sabe como combater o invasor ou seja a afirmação da doutora Christian Noffer no vídeo não faz o menor sentido e não conseguimos visualizar como uma vacina pode transformar um organismo em uma antena 5G vale lembrar que naturalmente o corpo humano emite radiação infravermelha que é um tipo de onda eletromagnética mas que é totalmente diferente de uma onda de rádio fake 3 vacina contém tinta luciferase desenvolvida pelo MIT que é capaz de armazenar informações biométricas mentira não existe qualquer informação sobre as vacinas contra a covid-19 como ter uma tecnologia desenvolvida pelo instituto de tecnologias de Massachusetts MIT na realidade o texto faz menção a uma tecnologia desenvolvida em 2019 na instituição de pesquisa na oportunidade pesquisadores da MIT conseguiram desenvolver uma nova forma de registrar o histórico de vacinação de um paciente segundo os pesquisadores o achado pode ajudar na descentralização das informações uma maior cobertura vacinal e ajudar regiões onde cartões de papel não são uma alternativa viável ao contrário do que aponta o vídeo a tecnologia não utiliza a tinta luciferase que no caso seria uma enzima luciferase presente em animais marinhos e terrestres bioluminescentes mas sim um corante feito de nanocristais chamados pontos quânticos como é possível ver a tecnologia não pretende roubar a informação dos pacientes muito menos dados biométricos que são medidos por impressões digitais e não por implante e o mais importante a tecnologia está em fase de desenvolvimento e sequer aplicou testes em goredores que dirá em humanos FAKE 4 Fundação Bio e Melinda Gates pediram uma patente para obter os dados biométricos obtidos pelo MIT mentira de fato a Fundação Bio e Melinda Gates financiam a pesquisa mas eles não são os únicos a pesquisa também conta com o financiamento do Instituto Nacional do Câncer nos Estados Unidos vale lembrar que essa história de que Bill Gates está envolvido na Panda EMI da Covid-19 que gostaria de controlar os cidadãos por meio de tecnologia já existe há bastante tempo durante a Panda EMI a equipe do Boas.org já admitiu a informação de que a vacina produzida por Bill Gates ter um chip 5G e que poderia monitorar as pessoas 5º e último fake 99,9% das pessoas se recuperaram após se infectar com o Covid-19 mentira basta olhar para os números e perceber o equívoco da doutora Christiane Norfer dos quase 46 milhões e meio de pessoas infectadas quase 44,7 milhões de pessoas se recuperaram enquanto isso cerca de um milhão e meio de pessoas acabaram perdendo seus livros ou seja 97% das pessoas se recuperaram vale destacar que em algumas regiões a taxa de letalidade é ainda maior bom se isso não bastasse descobrimos que o vídeo também foi desmentido em outros países o site Boom Live por exemplo editou 5 informações falsas citadas no vídeo já o serviço factly destacou que a doutora Christiane Norfer não informou nenhuma fonte confiável e todas as informações citadas por ela foram desmentidas por especialistas em resumo só acredito que a doutora Christiane Norfer teria acertado ao alertar que a vacina muda o DNA e nos transforma em antenas 5G é falsa o vídeo está recheado de desinformação e os dados citados no vídeo não possuem embasamento científico além disso as informações citadas pela médica já foram desmentidas não só no boas.org como em diversos serviços de checagem ao redor do mundo por fim serviços de fact-checking da gringa também acabaram desmentindo o conteúdo do vídeo nada que a cidade ali faz sentido ou seja a história num passo de balela não compartilha Revista Time Revista Time ele elege Bolsonaro como o idiota do ano o presidente do Brasil Jair Bolsonaro foi escolhido como o idiota do ano pela revista idiota of the year pela revista mais americana Time e foi capa da publicação é fato que o ano de 2020 que está prestes a acabar não tem sido fácil para os brasileiros qualquer pessoa com mínimo de bom senso sabe que não estaríamos em situação tão ruim se o governo federal tivesse agido de forma mais sensata e de acordo com uma imagem que está realizando na internet a revista norte-americana Time teria reconhecido isso imagens mostram que a Time escolheu Bolsonaro como idiota do ano e idiota of the year a imagem é acompanhada em alguns casos de mensagens críticas ao presidente da república confira algumas das mensagens que circulam online e veja a imagem no site boaz.org versão não tinha como ser diferente parabéns aos que o ajudaram nessa conquista do idiota do ano versão 2 o idiota do ano é o prêmio dado pela Time ao seu presidente não me julguem eu não votei nele hashtag sempre fui sensato hashtag nunca caguei nas urnas versão 3 idiota do ano meus parabéns merecido revista Time elegeu Bolsonaro como idiota do ano as imagens circularam muito em redes sociais fizeram sucesso por aí porém apesar dos esforços de muitos a Time não deu nenhum título de idiota a Bolsonaro e nem a ninguém na realidade trata-se de uma notícia falsa que já foi desmentida em 2019 como o que falamos na época vale para hoje relembre o que escrevemos de cara a mensagem nos causas de confianças os motivos são dois o primeiro está no histórico de capas falsas que circulam em redes sociais além da capa de Bolsonaro como personalidade do ano já desmentimos falsas capas da Veja da Charlie Libidor Paris da The Economist e de tantas outras revistas o segundo motivo está na ausência da repercussão do título de Bolsonaro só para comparar em 2018 Bolsonaro foi de fato chamado idiota de ouro por um programa de TV francês isso gerou uma grande repercussão por aqui com isso seria de se supor que um título dado pela Time dê uma repercussão imensa no Brasil não foi o que vimos para terminar resolvemos verificar qualquer menção a Bolsonaro como idiota do ano pela Time como imaginávamos nada encontramos a última notícia que temos sobre o presidente do Brasil foi sobre a treta com greta vale dizer que a Time não dá o título de idiota do ano para ninguém resumindo não é verdade que o presidente Jair Bolsonaro foi escolhido como idiota do ano para isso a Time na realidade o título já foi fruto de uma fake news desmentida em 2019 que voltou a circular em 2020 chineses não usam máscara em reunião no Instituto Butantan aqui no Brasil os chineses não usaram máscara em reunião no Instituto Butantan no Brasil uma foto da ocasião mostra somente brasileiros usando a proteção facial que não serve para nada já faz nove meses que o surto novo jornal foi classificado como uma pandaemia pela Organização Mundial da Saúde OMS e mesmo com mais de 1,6 milhão de mortes em escala global causadas pela Covid-19 sendo 181 mil só aqui no Brasil ainda tem gente insistindo em balelas sobre a suposta ineficácia do uso de máscaras e pior do que isso espalhando teorias conspiratórias na internet para induzir os internautas a deixar indivíduos o salário acessório uma publicação que começou a circular recentemente nas redes sociais principalmente no Facebook mostra uma foto em que os chineses não estariam usando máscaras em uma suposta reunião no Instituto Butantan aqui no Brasil somente os brasileiros de acordo com a postagem a imagem retrataria que o acessório de proteção facial não tem uma serventia e que todos teriam sido enganados a usar máscaras confia a seguir a foto em questão e o texto original da publicação que estão rodando online na reunião dos chineses no Butantan só usa pomboiado de máscara vê se alguns chineses usando máscara sabe por que nenhum chines estava usando máscara porque sabem que não serve para nada sorria você foi enganado será que chineses não usaram máscara em reunião no Instituto Butantan aqui no Brasil a imagem realizou rapidamente deixou muitos internautas com uma pulga atrás da orelha em relação a real eficácia das máscaras para evitar contaminação pela covil de 19 no entanto apesar de a foto ser verdadeira a história não procede e desconfiamos disso a princípio por conta de alguns indícios presentes na própria publicação a mensagem é vaga se quer informa a data e o motivo da reunião alarmista tem o estudiar burbulinho sobre o uso de máscaras possui erros portugueses e o mais importante não cita fontes confiáveis de notícias que possam confirmar o que está sendo dito fora o histórico recente feito sobre a China e a pandaemia que inclusive nós já cansamos de desmentir no boss.org como por exemplo aquela que dizia que o choronavírus já existia desde 2014 e a China já teria vacinado a população em 2018 e 2019 outro que apontava que a data de fabricação da vacina chinesa abril de 2020 teria revelado o plano maléfico da China e até aquela história que apontava que o governador São Paulo João Dario Júnior teria assinado acordo para a produção da vacina contra a Covid-19 em agosto de 2019 bem antes da pandaemia E no nosso caso de hoje descobrimos que a história por trás da foto da tal reunião não poderia ser verdadeira porque para começo de conversa eles partem de uma premissa falsa de que a máscara não serve para nada na realidade como já explicamos em outro post essa ladainha de que usar proteção facial não funciona contra a Covid-19 é completamente equivocada já que como sabemos e como dizem vários especialistas o virus é transmitido por gotitas respiratórias e que inclusive podem permanecer suspensos no ar sendo assim usar máscara pode sim ajudar no controle da doença pesquisas recentes apontam até mesmo o alto potencial de proteção às máscaras caseiras que muitos de nós temos usado no dia a dia além do mais apesar de a imagem que está sendo compartilhada ser de fato de um encontro entre brasileiros e chineses não se trata de uma reunião no Instituto Potantan na verdade a foto é de um registro no primeiro dia de uma inspeção realizada pela Agência Nacional de Vigilação Sanitária Anvisa em fábrica da AstraZeneca na China em 7 de dezembro deste ano na ocasião os agentes fizeram uma vistoria técnica e avaliação das BPF boas práticas de fabricação do insumativo biológico da vacina que está sendo desenvolvida pelo laboratório sueco AstraZeneca e pela Universidade de Oxford a mesma inspeção ocorreu no laboratório da Sinovac também localizado na China onde está sendo desenvolvida a vacina chinesa no próprio telão que aparece ao fundo na foto é possível ler Anvisa GMP Inspection Final Meeting que quer dizer Reunião Fiscal da Fiscalização da BPF da Anvisa na imagem também é possível perceber que de fato alguns chineses não estavam usando máscaras isso porque lá na China a utilização do acessóide não é obrigatória já que a infecção está controlada mesmo assim em outras fotos do dia além dos brasileiros alguns chineses aparecem com as máscaras provavelmente por motivos de prevenção resumo A publicação que dá conta que os chineses não estavam usando máscaras em reunião no Instituto Portanto não é verdadeira a foto na verdade foi tirada durante uma inspeção da Anvisa na fábrica da AstraZeneca que vai produzir a vacina de Oxford contra Covid-19 na China alguns chineses não todos estavam sem máscaras pelo fato de o uso do acessório não ser obrigatório naquele país já que a infecção pela doença está controlada A americana viraliza com mordida no sanduíche do marido todos os dias de trabalho há 41 anos nos últimos 41 anos Religiosamente em todos os dias de trabalho o marido de Trace Howard encontra o sanduíche preparado pela esposa para o almoço dele do mesmo jeito com uma mordida Simpatia? Não A moradora de Texas nos Estados Unidos derreteu o coração no Facebook ao revelar o motivo da mordida É uma forma simbólica de almoçar com o marido mesmo à distância A história de Trace e Clifford transformou o casal em modelos de felicidade na rede social No post Trace escreveu Clifford e eu estamos casados há quase 41 anos e preparo seu almoço todos os dias úteis desde o primeiro dia De vez em quando eu ia me juntar a ele no canteio de obras e almoçar com ele Ele fez o comentário uma vez que o almoço fica mais gostoso quando é dividido com alguém que você ama A americana continuou Logo depois disso enquanto preparava seu sanduíche uma noite dei uma mordida nele antes de guardá-lo Quando ele chegou em casa muito antes dos telefones celulares ele comentou que alguém tinha dado uma mordida em seu sanduíche Eu disse a ele que como não podia almoçar com ele tem uma mordida para que ele soubesse que eu iria me juntar a ele E a última do Jornal André Mourinho Jornal cheio de notícias até o fim O pijama novo do português Certo dia o português esteve numa festa de aniversário quando de repente ganhou um pijama de presente Ele adorou o presente Adorou tanto o presente e vestiu tanto o pijama vestiu aliás o pijama adorou o pijama gostou demais do pijama gostou tanto mas gostou tanto que só tira na oz E com essa eu vou embora Muito obrigado pela companhia e pela audiência o Jornal André Mourinho edição de terça-feira dia 15 e quarta-feira dia 16 de dezembro de 2020 se Deus quiser e os anjos do Senhor permitiram Tchau pessoal a gente se vê por aqui Termina por aqui a edição do JA de hoje terça-feira dia 15 e quarta-feira dia 16 de dezembro de 2020 tchau pessoal a gente se vê por aqui melhor dia da vida de vocês abençoados e abençoados a cobertura angelical com vocês assim é e a gente se vê na edição de quinta-feira dia 17 de dezembro de 2020 se Deus quiser e os anjos do Senhor permitiram tá bom nós não somos os criadores do universo mas com certeza somos somos filhos do grande criador o Jesus ressuscitado fui do grande o o o o o o o Transcrição e Legendas Pedro Negri